Eita M10 Cachaça filha da peste, neta do satanás 70 capeta não faz o que ela faz Quem bebe cana é cor e quem não bebe é muito mais Eu que dei amor, carinho e fidelidade Poxa, mas o mordigo é esse Você nunca vai ter de verdade Não vou mais te procurar Eu não vou mais te ligar Vou deixar o tempo correr Minhas mensagens não vão receber Cansei de me declarar De viver iludido e planando seu amor Cansei de me declarar Quando eu perdo o que tem a gente dá amor Tá doendo Tá sofrindo, mas sei que eu vou superar Que pena que tem que ser assim Acabou o amor, acabou o amor Você jogou fora a dor Tudo que um dia era seu E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais te ligar E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais te ligar Orte e mede com meus sons Orte e mede com meus sons Que pena que tem que ser assim Acabou o amor, acabou o amor Você jogou fora a dor Tudo que um dia era seu E agora não vou mais te procurar Eu não vou mais te ligar Eu não vou mais te ligar E agora não vou mais se procurar Eu não vou mais te ligar Pra tocar no quaredão Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Puxa e me dá Se eu bebo, caio pelas calçadas Embriado a minha cabeça roda O meu coração apaixona É por isso que eu digo Deixe de cerveja Coroçada O vadia da sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era tu Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau O vadia daquele pau O vadia daquele pau Como é que cê teve coragem Quando eu vi não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar, que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau no cu, em cima da moto daquele pau no cu Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele pau no cu, em cima da moto daquele pau no cu Cê pra cair pelas calçadas, então tome de cachaça com o sapato Olha, o que eu vou te dizer Vai ser difícil te esquecer Meu coração sofre sem você Dói demais ver você com o outro, passando em minha frente Meu Deus me ajuda e não sei o que faço pra esquecer essa mulher Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Me deixou pensar que eu ia sofrer Tá muito enganada, bebê Vou pro cabaré tem uma galega e a morena Arte M, divulgações Arte M, divulgações Olha O que eu vou te dizer Vai ser difícil te esquecer Meu coração sofre sem você Lutar demais em você com o outro, passando em minha frente Meu Deus me ajuda e não sei o que faço pra esquecer essa mulher Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Vou encher a cara, vou dormir no cabaré Mas eu esqueço o amor dessa mulher Se você não me quer, não vou chorar, não vale a pena No cabaré tem uma galega e a morena Puxa e me dê Se é repertório inovado, venha com o Gornil Safar Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer E o que eu preciso falar, o que aconteceu comigo, comigo E aí M10, o que você tem pra dizer? O dia não fica assim, estou aqui pra te ajudar, no que você precisa Acalma essa cabeça meu amigo M10 eu estou apaixonado, por alguém que não me quer M10 eu estou completamente amando de verdade uma mulher O dia não se desespere, não, não, não Tantas forças por aí, de novo eu M10 você não me entende não Foi ela que roubou meu coração Meu amigo velho gordinho, acalma essa cabeça E vamos somar um homem, porque só morre de amor que anise Porque quem tem dinheiro, morre de cachaça Esquida Comigo eu preciso falar, o que aconteceu comigo Comigo O dia não fica assim Estou aqui pra te ajudar No que você precisa Já te falei amiga, calma M10 eu estou apaixonado M10 eu estou apaixonado Por alguém que não me quer M10 eu estou completamente Amando de verdade uma mulher M10 eu estou apaixonado 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 Eu vou cantar esse repente Que comigo aconteceu O inferno pegou fogo E a mãe do diabo morreu Que na nossa boca só tem a língua E o resto é pitu comer Se o final é normal pra que correr? Se morrer é ruim, mas é comum Seu caixão vai levar de um em um E o dinheiro não pode socorrer Eu só quero bastante pra comer Pra viver, pra vestir, pra calçar Mesmo sendo um pouquinho se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e coerir Se ninguém veio aqui para ficar Todo homem podendo ter Moradia, saúde e alimento Um pouquinho também de investimento Que um dia pode adoecer Necessita também de algum lazer Para o corpo cansado descansar Mas tem gente que pensa em ricar Não descansa de noite e de dia Pra que tanta ganância e coeriria Se ninguém veio aqui para... Você é pra cair pelas calçalhas E tô tomo de cachaça Cor do safado Fala meus parceiros, burilo, atualizações E areia, divulgações Tamo junto! É sem largada, é assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de algo que está superado Localização de balotado Estimações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi ex Mas o som do seu carro Só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto balanço Atrás de história você tá molhando o balanço O som do carro Só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto balanço Atrás de história você tá molhando o balanço Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Agora você quer, né? Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então me esquece antes Localização de balotado Estimações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa seis Pra provar pro ex Pra provar pro ex E quem perdeu foi ex Mas o som do seu carro Só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto balanço Atrás de história você tá molhando o balanço O seu carro só toque direita Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto balanço Atrás de história você tá molhando o balanço Atrás de história você tá molhando o balanço Chorando bastante Você disse que eu ia sofrer Olha quem está sofrendo Chorando bastante É mostra que esqueceu Então esquece antes Jamais deixe de se iludir por uma galega Porque ela sabe maltratar um coração apaixonado Ô, gordinho safado Valeu, galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Puxa, MD Mandar um abração para toda a galera da barbearia É tinge Fala meu parceiro, índio, cortes, tamo junto Em nome de Márcio Produções Respeita a marca, papai Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o gordinho chora Sem você Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo e o gordinho chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Ele dizia jupati Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega E isso passa Eu sei quem vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Ele dizia jupati Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega E isso passa Eu sei quem vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Eu tô sofrendo Mas amanhã você quem vai chorar Eu morava no jardim Hoje é sexta-feira Final de semana eu vou sair para brincar Noba da divina Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar A sociedade me rejeita A sócia online eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma senesta Noba da Melri Junto com a M10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma senesta Noba da Melri Ou com o M10 A coisa melhor que há Se encher um carro de rapariga E esquecendo o problema e as intrigas Vão dar a noite Por aí nem barimba Final de semana Rapariga apanha Pra amar e respeitar O amanhecer Bebo invocado Segunda-feira Lá no Ba em Arauá Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma senesta Noba da Melri Junto com a M10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma senesta Noba da Melri Serra Bertone Novado Venha com o Gordinho Safado Fala meus parceiros Henrique do Subidono E a Vigás em Arauá É Júlio Dizel E uma uva Tamo junto Meu anjo azul Onde está você? E saiu pra ir buscar Estrela e nunca mais voltou Tu dizes pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho? Volte logo Anjo E aí? E aí? E aí? Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz, diz pra mim Onde se esconder Em que lua vai voltar Em que sonho volte logo o anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Desse amor bonito O nosso amanhã Meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã